Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todos os Ribeirão Pretanos. Vamos falar do Distrito Empresarial. Há muitos anos, Ribeirão discute a implantação desse que tem tudo para ser o maior marco de crescimento econômico e social da história da cidade. Pois bem, hoje vamos passar a limpo a história do Distrito. Você vai ver por que o Distrito ainda não foi implantado. Vai perceber que muita gente que fala em implantar o Distrito está fazendo demagogia. E vai ver tudo isso agora por um motivo muito especial. Porque o Distrito finalmente está virando realidade. Eu estou aqui no terreno onde será instalado o Distrito Empresarial. As obras já começaram e as primeiras empresas que vão se instalar aqui já foram selecionadas e em breve poderão começar suas obras. Mas antes de mostrar os números do desenvolvimento que o Distrito vai gerar em breve, vamos ver por que só agora o Distrito saiu do papel. Desde 1995, quando Palocci criou o Distrito, a Prefeitura teve diversos problemas para liberar a obra. Primeiro foi a ação do dono do terreno na Justiça, que não concordava com o valor da desapropriação. As partes finalmente chegaram a um acordo. Mas o governo do PSDB, que veio depois de Palocci, infelizmente não honrou as prestações acordadas. O ex-proprietário de novo entrou na Justiça. Chegou-se a um acordo. E quando todos achavam que o Distrito iria ser construído, apareceu mais um problema. Dessa vez, o Ministério Público conseguiu uma liminar na Justiça, embargando a obra. O argumento era que a Prefeitura não tinha cumprido todas as exigências ambientais. Em julho de 2004, o Prefeito Maggione finalmente venceu o último obstáculo. Ele cumpriu todas as exigências do Ministério Público e conquistou a liberação da obra. E num momento que não poderia ser melhor. A Prefeitura saneou as dívidas e está pronta para crescer. Tem candidato dizendo que vai trazer indústrias num passe de mágica. Mas se você analisa a trajetória e o passado de cada candidato, vê na hora que ninguém tem mais autoridade para falar em geração de empregos do que Maggione. Durante o tempo em que foi presidente da Associação Comercial, Maggione conseguiu libertar Ribeirão da lei que impedia 100 tipos de indústrias de se instalarem aqui. Lutou para trazer um ramal do gasoduto Brasil-Bolívia e aproximou os empresários de Ribeirão da comunidade empresarial da Europa, Canadá e China, gerando milhares de novos empregos. Pois é, nada mais justo que o homem apaixonado pelo desenvolvimento de sua cidade tivesse em mãos o Distrito Empresarial finalmente liberado. No último dia 31 de agosto agora, a grande notícia pode ser dada. A Prefeitura realizou a sessão que distribuiu os lotes do Distrito. 51 empresas foram autorizadas a iniciar suas obras. São empresas que chegam de Uberaba, Minas Gerais, Sertãozinho, Campinas, Cravinhos, Vargem Grande do Sul. Elas são da área da construção civil, transporte rodoviário, produtos farmacêuticos e hospitalares, indústria alimentícia, calçados, petroquímica, metalúrgica e muitas outras. Essas empresas vão gerar no início de suas atividades 1.300 empregos. E quando a capacidade de produção estiver em 100%, esse número chegará a 3.000. A Prefeitura beneficiou empresas de todos os tamanhos. Há espaço para todas no Distrito, desde micro e pequenas, que vão ocupar espaços de 450 metros quadrados, até as grandes e médias, que vão ocupar terrenos de até 11.000 metros. E hoje nós estamos vendo que é uma coisa sólida, uma coisa transparente, líquida e certa. Com esse parque vai facilitar bastante coisa para os empresários que estão aqui, que estão já se instalando nessa primeira etapa. O empresário tem uma indústria química. Nós vamos dar um grande avanço aqui no parque. Nós vamos dar um grande avanço. Vamos gerar bastante emprego e gerar bastante receita para o município. Está entrando num mundo maravilhoso. O Rio de Janeiro tem tudo. É uma grande cidade, tem grandes faculdades, grandes empresas. É uma cidade que oferece bastante emprego, vai oferecer mais com o parque. E aqui tem toda a infraestrutura, né? Você vai apenas se instalar e trabalhar mais nada. As empresas que foram classificadas pela Prefeitura tiveram que comprovar boa situação financeira e grande capacidade de gerar empregos com carteira assinada. Essas condições foram uma exigência da Prefeitura de Magione, que não quer nenhuma aventura no distrito. Ribeirão Preto necessitava de um distrito empresarial à altura do desenvolvimento dela. A tendência é um crescimento galopante para o município de Ribeirão Preto. Então a Euroforte vem para contribuir não só na geração de empregos, como também na tecnologia que ela tem agregada a ela. Tanto nessa primeira etapa, que eu não tenho dúvida que já é um sucesso, como na segunda etapa, com certeza, virão novas empresas aí de outros estados para serem instaladas em Ribeirão Preto. Com essas empresas iniciando seus projetos de se instalar no distrito, começa um novo governo Magione, mais ousado, mais moderno, voltado para o emprego. Esse é um sonho muito antigo. Desde 1994, Gilberto Magione tem idealizado esse sonho. Nós acompanhamos desde aquela época. E é muito importante para Ribeirão, porque Ribeirão Preto sempre girou em torno de comércio. O que precisava era um impulso, alguma pessoa de visão que colocasse isso para frente. E isso o Gilberto Magione teve. E ele teve essa visão em 1994. Foi feito todos os estudos. Na época, quem pagou, quem foi a própria CI, através do Gilberto Magione, tem que ter pulso, tem que ter coragem e trabalhar mesmo. Foi o que o Gilberto Magione sempre fez. E é mais que justo que agora ele inaugure esse parque empresarial. Nós estamos investindo, comprando equipamento, comprando muitas coisas que já estão guardadas em outro lugar para trazer para o parque empresarial. Não só para mim, para todos nós, representa um avanço muito grande. O último dia 31 de agosto foi um dia histórico. O dia em que a cidade de Ribeirão pôde finalmente comemorar o início da realização desse sonho, chamado Distrito Empresarial. Além de ser um marco de crescimento para Ribeirão, a liberação do Distrito é um marco que vai definir a segunda parte do meu governo. Um governo mais ousado, mais criativo. Um governo voltado para a prosperidade e o crescimento. A beleza da nossa gente, sonhando com os pés no chão, amando e seguindo em frente, para sempre, Ribeirão.